O pagamento do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família vai ser antecipado para os moradores do município de Xancherê. A cidade catarinense teve a situação de calamidade reconhecida pelo governo federal por causa de um tornado. Os idosos e as pessoas com deficiência vão receber o benefício de prestação continuada no dia 25 de maio, primeiro dia útil do cronograma de pagamentos. E os atendidos pelo Bolsa Família já estão sacando os recursos sem precisar seguir o calendário do programa.